E já começou a grande liquidação Wester Valley Country Luciano, descontos de 10, 20, 30, 40, 50% de desconto. Calça jeans. Um exemplo, essa calça jeans da Hangler 20X de 198 por 99 reais e essa calça masculina da Hangler por 98 reais. E não é só isso não, mais Luciano. Sem contar as calças masculinas Hangler, Liz, Zump e a feminina cintura alta. As camisas entraram na promoção também? Sim senhor, olha assim, essa camisa feminina em algodão só por 79 reais. Esse kit dali com duas camisetas 78 e camisa masculina por 49 reais. Olha isso aqui que beleza, Luciano. Várias marcas com 50% de desconto. Olha o que eu vejo aqui também. Preste atenção, jaqueta em couro legítimo. Olha, jaqueta em couro, uma barbada aqui antes do Inverno antecipe, 298 reais. Novidade na Wester, camisa G4. Olha o tamanho dessa camisa aqui linda e calça até o número 56. Essa aqui é pra quem é charmosinho igual eu. Bom, acessórios, vamos lá. Ó, cintos, fivelas, carteiras em couro, botas, chapéu. Olha que moda praia. Enfim, Julinho, a maior quantidade de acessórios em couro é aqui. É a grande liquidação. Wester Valley, Vilaça, 177. Telefone, 3922 9419. É passar e aproveitar.